E aí, mano, beleza? Ah, mano, é aqui que vai ter o aniversário do Museu do Vinícius no sábado, mano? É. É aqui mesmo, mano? É dia 3 aqui? Você tá ouvindo essa música aí, mano? Não é boiola? É? Tá ouvindo essa música aí? Sou o dono, sou o dono que foi. Cadê o dono? Cadê o dono? Pera aí, eu vou chamar o dono. Pra mostrar. Sou eu! Ah! Sou eu mesmo, é o dono bipolar novamente. Ih! Lembrava que sábado aqui, dia 3, vai ter a festa do aniversário do Museu do Vinícius. Não vai tá rolando isso aí, não, mano. Não mesmo? Entendeu? Eu vou chamar o meu amigo lá. Aê! Eu sou o segundo dono da loja. É o segundo? Só que nada. Olha esse aí, mano. Ô, mano. Ó, é o dono do balcão do Cisco Velho aqui. É o galpão melhor do Cisco Velho. É aqui, vai fazer 19 anos de galpão. Ah, mano, sai daí. Não se esconde não, ó lá. Pega ele lá, diretor. Ó lá, tá escondido lá, mexendo nos bagulho dele. Ô, mano. Falece aí, cara. Ai. Ai, joguinho lá. É! Nossa. Tchau, 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 tchau. Ele voltou. Então, sabadão de 3, estamos aqui, mano. Falou! Tchau. Não me filma, não. Não? Não, polícia. Falou. É! Tchau, 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 tchau.